Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Você sabe o que é uma equação? Você consegue resolver uma equação simples? E se essa equação tiver um parêntese? Você consegue resolver? Então vem que eu vou te ensinar. Então assiste até o final do vídeo para a gente aprender a resolver essas equações. Mas vamos lá, vamos começar. O que é uma equação? Então a equação é toda a sentença matemática, onde eu tenho algumas operações e essa sentença matemática tem uma igualdade. Então eu tenho um sinal de igual. Então para ser uma equação eu preciso ter a igualdade. Além da igualdade, o que vai ter nessa equação? Eu vou ter letras. Essas letras estão aqui tampando alguns números. Vamos imaginar aqui elas são tipo umas máscaras, digamos assim, onde elas tampam os números. E são números que a gente coloca no lugar da letra e vai fazer essa equação ficar o quê? Igual um lado ficar igual ao outro. Então por isso que a gente tem que descobrir o valor desse x, que a gente chama de incógnita. As letras que aparecem em uma equação a gente chama de incógnita. Mas vamos lá. Eu preciso saber o valor do x, um valor onde eu vou substituir esse x aqui para tornar essa minha igualdade verdadeira. Então como a gente faz? Para resolver, imagina aqui comigo que eu tenho que achar o valor de x. Então eu tenho que chegar aqui, então x é igual a algum valor. Notem que o x está sozinho. Então para baixar o valor de x eu tenho que deixar ele sozinho. Eu vou isolar o x, o famoso isolar o x. Vocês já ouviram, né? Então eu vou isolar. Então tudo que tiver junto com ele de cá eu vou me jogar para o lado de lá. Então a ideia é essa, deixar o x sozinho. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, eu vou estabelecer aqui um membro vai ficar os números que tem as letras, no caso o menos 11x e o menos 15x e do outro lado, no outro membro eu vou deixar só os números que não tem sinal. Então a gente vai começar a separar. Então sinal de igual está aqui. Vamos lá. Quem tem a letra x? O menos 11x. Não é 11x, muito cuidado. O sinal que vem antes do número pertence a ele. Então se eu tenho o menos antes do 11x, é menos 11x. Eu ainda tenho um outro número acompanhando a letra x, que está aqui. Só que ele está de lado igual, ele está à direita do sinal de igual e eu tenho que passar ele para cá. Os números que tem em letras eu não estou deixando tudo antes do sinal de igual. Então eu tenho que pegar o 15 e jogar para cá. Quando eu faço isso, eu vou com a operação inversa. Então se aqui é o menos, eu vou passar para o outro lado somando, tá? Passar com o mais. Então mais 15x. Pronto. Deixei o que tem letra tudo aqui antes do sinal de igual. Agora de lado igual, eu vou deixar quem não tem letra. Então eu vou pegar o 16, eu tenho que passar esse 16 lá para o outro lado. Se eu vou passar o 16 para o outro lado, lembre, eu tenho que trocar o sinal, tá? Operação inversa. Como ele não apresenta o sinal aqui? É positivo. Se eu vou passar ele para o outro lado, ele vem negativo. O 12 também está do lado errado. Eu tenho que pegar esse 12 e jogar para o lado de lá. Se aqui é mais 12, ele vai passar menos 12, tá? Então separei, tá? Então por que eu separei? Porque eu preciso juntar tudo que tem o x e juntar tudo que não tem o x. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz para resolver a equação é isso. Agora a gente vai somar isso aqui. A gente vai juntar. Só que se eu tenho um número negativo e um número que é positivo, lembra da regrinha? Sinais diferentes. A gente conserva o sinal do maior e subtrai, tá? Então eu tenho menos 11x mais 15x. Um é positivo e o outro é negativo. Então, mesmo que tenha esse sinal de mais aqui, eu tenho também a consideração que aquele ali é negativo. Então eu vou subtrair, né? 15 menos 11 é 4 e vou conservar o sinal do maior. O maior é 15, então vai ficar mais 4x, porque eu estou juntando os números que tem o x. Do outro lado, eu tenho menos 16 menos 12. Aqui, os dois números são negativos. Então eu posso juntar esses dois números negativos, mas eles vão continuar negativos. 16 mais 12, 28. Tá? Então eu juntei de cá, deixa eu até marcar para vocês. Eu juntei os dois números que estavam com x e de cá eu juntei os dois números que não tinham tal x, que não tinha incógnito com eles, tá? Eu cheguei em 4x igual a menos 28. Estou começando a deixar o x sozinho. Só que agora, esse 4, ele está junto com o x, tá? Então eu preciso também pegar esse 4 e jogar para o outro lado. Se eu pego ele e jogo para o outro lado, o x fica sozinho. Aí eu consigo o que eu quero, deixar o x isolado. Como a gente faz isso? O 4, quando não aparece o sinal, tem uma multiplicação. Então o 4 está multiplicando o x. Se ele está multiplicando e quando eu troco de lado, eu tenho que fazer a operação inversa, esse 4 vai passar dividindo. Mas ele vai dividir quem? O que já está de lá. Eu já tenho menos 28. Eu vou passar o 4 e ele vem aqui, ó, dividindo. Então eu vou ficar com menos 28 dividido por 4, que é com menos 7. Então o valor de x nessa equação é menos 7, tá? É só um detalhe, muita gente confunde. Porque aqui, ó, eu passei, era mais 16, eu passei menos 16. Então aqui era mais 4, Michela, eu tinha que ter passado menos 4. Não, tá? Esse 16, ele não tem variável com ele. Ele é só um número natural. Um número inteiro, aliás. Então, eu vou passar só um número para lá. Esse 4, ele está junto do x. Por isso que eu passo para o outro lado na forma de divisão. Se eu tenho multiplicação, eu passo na forma de divisão. E agora? Agora, se eu tenho um parêntese, como a gente faz para resolver uma equação que tem parênteses? Primeiro, a gente tem que eliminar esses parênteses, certo? Como a gente faz para eliminar os parênteses? O 2 e o parêntese. Entre eles, tem uma operação, que ela fica escondidinha. Tem uma multiplicação. Então, eu tenho 2 que multiplicam um parêntese. Então, esse 2 que está de fora, ele vai multiplicar tudo o que está lá dentro. Ele vai multiplicar o 1 e ele vai multiplicar o menos x. De lá, a mesma coisa. Eu tenho 3 antes do parêntese. Então, esse 3, ele vai multiplicar o x e ele vai multiplicar o menos 3. Vamos fazer as multiplicações? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos x, não esquece do sinal, é menos 2x. Pronto. Tenho esse mais 1, só vou copiar ele, igual. De lá, a mesma coisa. 3 vezes x, 3x. 3 vezes o menos 3 é menos 9. E vou descer o menos 2x. Então, tirei os parênteses. Fiz a multiplicação, fiz a propriedade distributiva. Quando a gente pega o número de fora e multiplica pelos que estão dentro do parêntese. A gente chama de propriedade distributiva. Então, já resolvi e eliminei os parênteses. Agora, começa aquela parte de separar os lados para fazer o quê? Deixar o x sozinho. Para isolar o x. Então, vamos lá. Vamos estabelecer aqui. Antes do sinal de igual, a gente vai deixar tudo que tem letra. Bichara, eu posso deixar os que tem letra do outro lado do sinal de igual? Pode, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, então, que tem letra? Eu tenho o menos 2x, só que ele já está do lado certo. O sinal de igual está aqui e ele está do lado certo. Então, eu vou copiar do jeitinho que ele está ali. Quem mais tem x? O 3x. Só que o 3x está de cá. Eu tenho que pegar esse 3x e trazer para o lado de cá. Se ele é positivo, porque não aparece o sinal, vai dizer que tem um sinal de mais. Ele vai vir para cá negativo. Então, eu tenho menos 3x. Quem está faltando? Eu ainda tenho aquele menos 2x lá do cantinho. Eu também tenho que passar ele para o lado de cá. Se ele está negativo, ele vem positivo. Então, eu vou ter mais 2x. Tudo que não tem número agora, a gente vai deixar do lado de lá. De cá, eu já tenho menos 9. Ele já está do lado certo. Então, eu só vou descer. Quem é número, só número, sem variável, que está do lado errado? Esse 2 e esse 1. Eles estão aqui, eu preciso passar para o outro lado. Esse 2 não tem sinal? Então, ele é positivo. Quando eu jogo ele para o outro lado, ele vem negativo. A mesma coisa o 1. Eu tenho que passar ele para lá. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, eu separei. Separei para quê? Para juntar. Vou juntar tudo que tem x. Vou ficar só com o termo que tem x. Vou juntar tudo aqui que é só número. E vou ter só um número aqui. Então, vamos lá. Deixa eu marcar. Vamos juntar tudo que está aqui. E tudo que tem de cá. Menos 2x. E o mais 2x. Se eu tenho 2 e vou tirar 2, isso aqui dá zero. Eu posso simplesmente cancelar. O que eu vou fazer é a subtração. Se é mais diferente, a gente subtrai. Então, 2 menos 2 é zero. Então, eu posso cancelar. Vai sobrar só o menos 3x. De lá, os três números são negativos. Menos 9, menos 2 e menos 1. Como os três são negativos, todos têm o mesmo sinal, eu vou conservar o sinal e vou somar. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. Então, eu cheguei em menos 3x igual a menos 12. Aqui, tem várias maneiras de fazer. Então, depende muito do professor de vocês. Alguns, pega aqui do jeito que está. O menos 3x está multiplicando aqui o x. Eu só faço isso aqui. O menos 12 já está de lá. E aí, eu vou passar o menos 3x multiplicando. Eu vou passar o menos 3 dividindo. Eu passo o menos. Porque a operação que eu tenho aqui é a multiplicação que está junto com o x. Então, se é menos 3, eu tenho que passar o menos 3. E aí, eu vou fazer a divisão. Menos dividido por menos é mais. 12 dividido por 3 é 4. Então, eu chego que x é igual... Opa! x é igual a 4. Só passei o número dividindo. Tem outra maneira de fazer também. Como o número que está aqui junto com o x é negativo, eu posso trocar o sinal. Mas, lembrando sempre, tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado. Então, se eu trocar o sinal de cá, eu tenho que trocar o sinal de lá. Isso é só para não deixar de um número que acompanha o x negativo. Notem que aqui eu não fiz isso, porque o número era positivo. Passei positivo normalmente. Aqui não, ele é negativo. Então, eu posso simplesmente trocar o sinal. Se ele é negativo, fica positivo. Mas, eu tenho que trocar de lá. Se ele é negativo, fica positivo. Então, eu posso só trocar os dois sinais tranquilamente. E aí, para dizer que fez essa troca de sinais, alguns professores vêm aqui e colocam vezes menos 1. Por que ele multiplica por menos 1? O 1, quando você multiplica por qualquer valor, ele continua o mesmo número, ele não altera. E o menos, porque o menos, lembra que quando tem menos, a gente faz o quê? Troca o sinal. Então, o que eu quero é trocar esse sinal. Então, por isso que eu multiplico por menos 1. Aí, menos vezes menos, fica mais. De cá, a mesma coisa. Menos vezes menos, fica mais. Então, são três maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Aí, vai muito de vocês, vai muito professor. Então, só estou mostrando para vocês os caminhos. Agora, o que é positivo, normalzinho, multiplicando o x. Então, o 12 já está de lá. O 12 já está de lá. Quem eu vou passar dividindo é quem está junto com o x. Então, ele vai passar aqui dividindo. Então, 12 dividido por 3, x é igual a 4. Mais 4, os dois números são positivos. Então, x é igual a 4. Então, pessoal, é isso. Equação. Eu vou ter que isolar o x para encontrar o valor dele em cada uma das equações. Esse 4 aqui, ele é a raiz dessa equação. A gente fala que ele é a raiz porque é um número que torna essa igualdade verdadeira. A raiz desse primeiro exemplo já é o menos 7. Então, cada equação tem a sua raiz. Em qualquer equação, às vezes o x tem um valor, tem outro. Tranquilo. Tá bom? Então, apareceu parêntese. Lembre-se sempre de multiplicar antes. E aí, a gente vai separando os números. Primeira coisa, deixa tudo que tem letra junto, tudo que não tem junto. E a gente vai reduzir esses termos. Depois, o número que fica grudadinho com o x, a gente só passa ele dividindo para o outro lado. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma equação do segundo grau, deixem aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês de equação do segundo grau. Então, um beijo para vocês. Ah, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixe o seu like. Tchau. Até o próximo vídeo.